Somos o Instituto Global Atitude. Pensamento global, ação local, unidos por um futuro mais sustentável. Convidados pela Prefeitura de São Paulo e pela Secretaria de Relações Internacionais, tivemos a oportunidade de fazer parte de algo extraordinário. No coração puçante de São Paulo, surgiu o Virado ODS, a maior política pública do mundo para ampliar a conscientização e o engajamento da sociedade civil rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O Instituto Global Atitude foi responsável pela curadoria de conteúdo e palestrantes nesse primeiro Virado ODS, que aconteceu em 2022. E esse foi um trabalho realmente de produção de evento, de conteúdo, de pesquisa, de alinhamento de expectativas com a Prefeitura e com outros parceiros. A criação de todos os painéis, os convites aos palestrantes, a coordenação, toda a estrutura de mobilidade dentro da cidade de São Paulo. Em sua primeira edição, o evento contou com a participação de 40 vozes nacionais e internacionais. Entre elas, Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, Juan Manuel Santos Calderón, ex-presidente da Colômbia e vencedor do Nobel da Paz, entre outros líderes globais. Esse é um evento novo, é um evento pioneiro, inovador. Um evento inédito para falar de um tema voltado para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS, eles não são uma agenda da ONU, da Prefeitura ou de quem quer que seja, é algo para as pessoas. E a gente criou a virada do ODS, essa virada de chave para o futuro, para tentar criar essa conexão, essa ponte e tornar essa agenda algo simples, algo popular. O evento gerou 350 matérias na imprensa e mais de 300 mil pessoas puderam acompanhar o conteúdo online do evento. O impacto da virada do ODS reverberou o Brasil afora e somos parte dessa história. Somos o Instituto Global Atitude e juntos estamos fazendo a virada para um futuro mais sustentável. Legenda Adriana Zanotto